Olá, meus seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês essa edição aqui. Olha que incrível. A foto antes e depois, né? Então, vamos lá. Essa foto é de uma fotógrafa chamada Micaela Carboneira. Vou deixar na descrição do vídeo o Instagram dela para vocês seguirem. Ela é fantástica, gente. O trabalho dela é divino, tá? Ela é uma das pioneiras de trabalho fine art aqui no nosso país, no Brasil. Então, vamos lá para essa foto que, gentilmente, ela me cedeu para que eu pudesse mostrar para vocês como é feita essa edição, já que algumas pessoas me pediram para mostrar como eu faço esse fundo. Enfim, vamos lá. Sem muita conversa, toda vez que a gente coloca uma foto no Photoshop, a gente duplica a camada. E para duplicar a camada, é Ctrl J. Lembra que a gente já viu em outros vídeos, né? Feito isso, eu venho... Minha primeira etapa para uma fotografia é ir no filtro. Filtro, câmera roll. E aí, vai aparecer uma telinha aqui, onde a gente vai poder mexer nas cores da foto. Então, inicialmente, toda vez que eu vou editar uma foto, eu já começo com o filtro do câmera roll. Tá? Já facilita também a visualização de como vai ficar essas cores. Porque no câmera roll, a gente vai definir tanto a tonalidade da cor, quanto a intensidade dessa cor, né? Como a luminosidade dessa cor. Olha aqui. Já na tela do câmera roll, nós temos essa barrinha aqui, do lado direito ou esquerdo, não sei como é que está para vocês aí. Mas do meu lado aqui, é o meu lado direito da tela, né? Nós temos essas ferramentas. E na primeira, a gente tem o básico. Aqui é onde a gente vai mexer, na temperatura, né? Com o balanço de cor, balanço de branco. Que a gente vai mexer, caso a foto esteja muito quente, a gente vai dando uma baixada. Se ela estiver muito quente, a gente deixa um tom mais frio. Por enquanto, eu não vou mexer nesse balanço de branco agora, tá? Então, nem no balanço, nem na temperatura, nem no colorir. E aí, eu vou nessas partes de baixo. A exposição para mim está ok. Eu venho aqui no contraste, vou diminuir um pouco esse contraste. Vou diminuir um pouco os realces. A sombra, vou aumentar um pouco essa sombra. Ó, aumentei um pouco as sombras. O branco, vou aumentar também um pouquinho o branco. O preto, diminui um pouquinho do preto. Então, para essa foto, eu usei basicamente esses comandos. Aqui na textura, vou diminuir um pouquinho. Gente, é importante que quando vocês estiverem fazendo isso, vocês mexam nos botãozinhos para saber o que acontece. Se diminui a textura, o que aparece na foto. Se aumenta a textura, o que aparece. Entende? Para que vocês comecem a entender como funciona essa ferramentazinha aqui. Então, eu diminuo um pouco a textura para deixar a foto um pouco mais borradinha, tá? Que é aquele efeito que eu gosto muito. Que deixa um pouco borrada. Então, eu diminuo aqui um pouco a textura. Tá bom? A claridade também dá esse efeito, mas eu não utilizo muito, ó. A claridade, tá vendo que deu uma borrada? Mas eu não utilizo muito, pelo menos nessa foto, não. Desivassar também não vou. E o vibração. Vibração, ele faz quase, acredito que o mesmo efeito dá saturação. E o melhor dele é que não mexe na pele. Se eu aumento a saturação aqui, você vê que tudo fica saturado. Então, dá dois cliques e volta para o que era antes. Então, eu boto aqui um pouco na vibração. Porque eu dou um certo tom mais forte na minha cor. Porém, eu não mexo na pele. Nas curvas, eu só mexo na curva no final da foto, tá? Isso não é regra. Mas é... Como esse canal, eu trago fotos, edições que eu faço. Como eu faço, então, essa curva eu só uso quando eu finalizo a foto. Nesse outro aqui, né? Que são os detalhes. Aqui eu venho para a segunda parte da nitidez. Porque a primeira parte a gente colocou na câmera, né? Então, a segunda parte eu coloco aqui, 70. No mascarado, a gente tecla. A gente aperta na tecla Alt e segura o mascarado. Para a gente ver aonde que a gente vai querer essa nitidez. Então, onde tiver essa parte branquinha, né? É onde está pegando a nitidez. A luminescência é a redução de ruídos. Para a gente tirar o ruído, a gente aumenta bem a imagem. E a gente percebe que a foto tem ruído, né? Ó, tá vendo? A gente percebe os ruídos. E se a gente tira todo o ruído, ela fica um pouco... É... Sem a textura. Deixa eu chegar aqui para vocês verem como vai ficar. Ó, fica sem textura. Tá vendo? E nesse caso, a gente pode aumentar aqui o detalhe da luminescência. Mas não é dessa forma que eu faço, tá, gente? Eu só estou mostrando para vocês essa possibilidade. E aí, dá uma redução... A gente pode ir reduzindo aqui até como a gente quer. Que a pele fique, entendeu? Para não ficar muito de boneca de porcelana. Que também fica muito bonito. Mas como eu uso o... A separação de frequência na pele, eu não vou mexer nessa parte aqui, tá? Eu vou colocar... Eu vou colocar um... Vou reduzir um pouco o ruído. Mas não tanto. Pronto. Para mim está bom aqui. Essa parte aqui embaixo eu não mexo. Tá bom? Agora, a gente vai nas cores. Que é essa ferramentazinha aqui. Bem, quando eu passo na matiz, a matiz, ela vai me dizer o tom da cor. Então, na matiz, eu vou mexer no tom dessa cor. Um exemplo. Se eu estou aqui no amarelo, ele vai deixar de ser amarelo. E se eu coloco para baixo, para o lado esquerdo, ele vai ser... Puxar para o laranja. Você pode ver que o vestido dela ficou laranja. Então, tudo que é amarelo vai ficar laranja. Então, eu mexi no tom dessa cor. O que é verde? Ó. Embaixo, ele vai ficar laranja. Lembrando que a continuidade de um... Ó, o final... Tá vendo aqui, ó. Subo o amarelo, venho para o verde. A continuidade dele é aqui embaixo, ó. No verde de baixo. Entenderam? Então, ó. Dou dois cliques para voltar ao normal. Que eu não quero mexer no amarelo. É... Eu vou mexer um pouco no verde. Deixa eu ver aqui. Baixar um pouquinho só no verde. Pronto. Eu dei só um pouquinho de nada. Porque, na verdade, eu quero mexer mais é na saturação. Então, lembrando. A matiz, eu vou mexer no tom da cor. Na verdade, da cor. Eu modifico a cor, tá? Aí, eu venho aqui na saturação. Na saturação, eu vou diminuir um pouco desse verde. A saturação é, basicamente, a gente diminuir a intensidade daquela cor. Tirar, né? A cor, praticamente. Ó. Veja. Se eu tiro aqui do verde, eu diminui totalmente a intensidade desse verde. Então, ó. Eu vou diminuir um pouco da intensidade do verde. Vou diminuir um pouco da intensidade do amarelo. Mas não tanto. Tá? Um pouquinho só do amarelo. E do verde, um pouquinho só. Quando a gente fala de luminescência, eu vou acender essa cor. Ó. Veja o que é que acontece com o vestido amarelo. Ó. Tá vendo? Acendeu. Só que eu não vou mexer nele também. O verde, ó. Acende o verde. Então, eu não vou mexer na luminescência da cor, pelo menos. Agora. Essa outra parte aqui, dividir tonalização. Eu vou e aumento um pouquinho da matiz. Um pouquinho na saturação. Um pouquinho da matiz na sombra. E um pouquinho da saturação nas sombras. Ou seja, eu mexi nos realces e nas sombras. Um pouquinho da matiz, na saturação. Tanto dos realces, quanto das sombras. Aqui, é só se tivesse algum desvio cromático. Que é aquela partezinha roxinha, lilaizinha ou verde. Que fica ao redor da fotografia. Nesse caso, aqui não tem. Aqui, é pra gente fazer alguns efeitos, né? Fazer a vinheta. Só que a vinheta que a gente vai fazer nessa foto, não é uma vinheta já pronta. A gente vai fazer a nossa própria vinheta. E aí, a gente vai mostrar depois. Tá? Nessa parte de calibração, gente, é o que eu utilizo em 100% das minhas fotos. É mexer aqui nessa saturação, ó. Azul primário. Eu só mexo basicamente no azul primário. Ó, venho pra cá e subo. Subo ele todo. E aí, eu vejo. Se tiver demais, eu vou baixando aqui. Muitas vezes, eu aumento demais aqui e fica muito laranja. Aí, eu venho na cor e diminuo um pouco a saturação do laranja. Se ficou demais. Entendeu? Como eu fiz agora. Mas isso aqui, gente, dá um efeito muito legal na foto. Ó, vejam. Antes. Ó, e depois. Veja, tá vendo? Dá um realce bem legal. Bom, e pra gente... E se a gente estivesse fazendo um ensaio, por exemplo? Então, a gente ia ter que editar várias fotos dessa, né? Mas pra gente não ter o mesmo trabalho de fazer tudo isso em cada foto, a gente faz um preset. Como fazer preset? Esses três pontinhos aqui, ó, pré-definições. A gente clica nele. Vem aqui embaixo. Tá vendo que tem um... Como se fosse uma folhinha dobrada, um quadradinho. Clica nele. E aí, a gente coloca o nome que a gente quiser. Então, eu vou aqui, ó. Mi... Vou colocar Micaela. Vou colocar Micaela 2020. Porque tem um monte de edição que eu já fiz nessa foto. Então, eu vou colocar Micaela 2020. Vou colocar OK. E termino aqui a foto. OK. Certo? Então, aqui já vai ficar o preset que a gente fez. Aliás, a modificação que a gente fez na cor. Olha aí. Pronto. Aqui a gente já viu que deu uma melhorada na cor. Antes e depois. Ah, Ana Paula, e aí? Como é que eu faço pra que eu coloque esse preset na foto? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu excluir essa camada. Excluir. Excluir. Então, eu venho aqui, ó. Plano de fundo. Ctrl J pra gente duplicar. Aí, eu venho novamente em filtro. Filtro câmera roll. E aí, a gente não vai precisar mais fazer todo aquele processo que a gente fez. A gente só vai lá na pré-definição e colocar. E aí, é bem prático, ó. Venho aqui naqueles três pauzinhos ali, ó. Pré-definição. E vou procurar aqui o nome Micaela 2020. Olha aqui. Olha aqui. Micaela 2020. A tirar as distrações da foto. O que são distrações da foto? Tudo que vai me incomodar visivelmente, né? O visual da foto. Então, ó. Tem essa luz aqui. Tem essa corrente. Tem esses galhos aqui, né? Tem esse galhinho aqui também. E aí, a gente vai ter que tirar tudo isso pra que a foto fique limpa, tá? Olha a foto antes. Olha a foto depois. Esqueci de mostrar pra vocês a foto que a gente tem. Como é que a gente vai deixar essa foto. Então, vamos lá. Tem essa ferramenta aqui, né? Ferramenta de laço. Ó. Ferramenta laço. Clico nela. E eu venho ao redor do que eu quero tirar pra fazer a seleção, ó. Fiz a seleção. Clico com o botão direito do mouse. Desço em preencher. Ó. Preencher. Clico. Sensível a conteúdo. Aqui no modo tem que tá normal, gente. Aqui, ó. Preste bem atenção. Que às vezes aqui pode tá isso aqui, ó. Cor de primeiro fundo. Padrão. Histórico. Mas aí, se tiver de outra forma aqui, vocês vão colocar sensível ao conteúdo. O modo também. Tem vários modos aqui, ó. Mas aí, a gente coloca o modo normal, tá? Opacidade 100. Ok. Aliás, o modo normal. É. Normal. E sensível ao conteúdo. Isso aqui tá ok. Então, a gente vai... Clica em ok. E... Essa luz aí, ela desaparece. Tão vendo? Vamos pra esse lado aqui agora, ó. Tira esse galho. A gente faz o mesmo processo. Com o botão esquerdo do mouse. A gente faz a seleção. Botão esquerdo do mouse, a gente faz a seleção. Com o botão direito, a gente vai pra preencher. Procura aqui preencher. Sensível ao conteúdo. Normal. Ok. E aí, essa partezinha também vai sair. E aí, às vezes, não dá muito certo, não. Mas, quando não dá certo, a gente tem outros meios pra fazer isso. E aí, eu vou mostrar pra vocês depois. Pra gente tirar... Tirar, ó. Ainda ficou um pouquinho aqui. A gente faz o mesmo processo. Circula. Tem essa partezinha que a gente faz desse jeito. Deixa eu mostrar pra vocês de outra forma, ó. Control. Desculpem. Control D, a gente vai tirar a seleção, tá? Tem essa partezinha aqui também, ó. Ferramenta de correção. Aqui, nessa partezinha aqui, tem... De recuperação de mancha. A gente vem aqui, ó. Ferramenta de correção. A gente faz o mesmo processo. Quando ela tá ativada, a gente seleciona... A partezinha que a gente quer tirar. E arrasta pra onde a gente quer que desapareça. Né? E quando a gente arrasta, ela vai, ó. Tá vendo? Vai pro lado. Só que eu gosto mais daquela outra parte, né? Eu acho que fica melhorzinho. Até porque, quando eu arrastei, é importante a gente arrastar pra um lado que seja igual. Né? Nesse caso, eu não arrastei pra um lado igual aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu arrastar pra aqui e daqui pra cá. Deixa eu ver se vai. Ó, ficou... Ficou melhorzinho. Entendeu? Quando a gente arrasta pra um lado igual. Mas, Ctrl Z, Ctrl Z. Eu vou querer fazer... Eu vou querer fazer com o laço, tá? Ferramenta laço. Botão esquerdo do mouse e preencher sensível ao conteúdo. Pronto. Aqui também ficou um pouquinho. Eu vou fazer o mesmo processo. Certo? Quando não dá certo, eu vou mostrar pra vocês. Quando a gente for tirar aqui a correntinha, que é o mais complicado, que não vai dar... Que demora muito. Ó, essa partezinha aqui azul, eu vou tirar também filtro. Ó, filtro não. Preencher o conteúdo. Pronto. Aí, ficou tudo bem certinho. Essa partezinha aqui, branca também, de luz, eu vou tirar. O mesmo processo, ó. Preencher. Sensível ao conteúdo. Ok. Aí, ficou esse cabelinho dela. A gente vai e faz novamente. Pronto. Aí. A gente já tirou essas distrações daqui. Deixa eu tirar esse galhinho daqui. Pronto. Então, a maioria daqui, a gente já conseguiu remover. Aqui na corrente, essa aqui tá da parte do lado de fora, é mais fácil da gente remover, ó. A gente vai fazer o mesmo processo. O que é mais complicado nessa foto, é exatamente remover a corrente que tá no gatinho e com a mãozinha dela. Mas também, a gente consegue tirar. Deixa eu aumentar aqui a foto. Ó, tá vendo essa partezinha aqui? Deixa eu ver se vai dar certo. Eu tô mexendo aqui, tirando esse pedaço aqui de baixo. É, não deu muito certo não. Mas eu vou tentando aqui. E se não dá certo, a gente vai pra o ferramenta carimbo. É, não deu certo. Aqui do lado, ó, carimbo. A gente vem, deixa eu aumentar aqui. Com o botão esquerdo do mouse, direito do mouse, eu vou e aumento o tamanho do meu carimbo. Vou, vou clicar na parte de fora da corrente, tá vendo aqui? Tem uma partezinha aqui e eu vou, copio pra cá. Ó, tá vendo? Copiei a parte de fora, ó, alt, clico onde eu quero mexer, onde eu quero copiar, né? Ó, alt e clico com o botão esquerdo do mouse. E agora eu vou colando. Olha aí. A mesma coisa eu faço aqui em cima. Copio aqui, alt, essa partezinha daqui. Que tá com a corzinha, né? E venho pra cá, ó. Colei pra cá. Então, eu já desgrudei daqui e desgrudei daqui. O que é que eu venho agora? Ferramenta de laço e tiro essa partezinha que está desgrudada. Venho, preencher, sensível a conteúdo, ok. E aí eu já tirei, ops, e aí eu já tirei essa parte. Essa partezinha aqui não vai sair dessa forma, mas sai da forma de carimbo. Então, eu vou novamente na ferramenta carimbo, alt e clico nessa partezinha daqui de baixo que está verde e venho pra cima pra colar, ó. Entenderam? Venho aqui novamente nessa partezinha verde claro pra poder tirar um pedacinho de nada que ficou aqui. E a mesma coisa eu faço aqui embaixo. Eita, foi demais. Ctrl Z, pedacinho, um pedacinho de nada aqui. Pronto. Agora, gente, o mais complicado é tirar essa corrente do gatinho. Nessa partezinha aqui de baixo do rabinho do gato, a gente ainda consegue mexer com o laço aqui, ó. Ferramenta laço. Pra encher, sensível a conteúdo. Ó, a gente ainda conseguiu remover ele bem certinho. E com essa partezinha verde aqui, a gente vem num carimbo. Vou diminuir com o botão direito do mouse. Diminuo aqui o tamanho do meu pincel. E venho pra... E vou copiar essa partezinha aqui peludinha do rabinho do gato. Aí eu venho pra cá, ó. Ok? Venho pra cá de novo. Porque ficou muito igualzinho. As duas... As duas... Tinha duas... Partezinha branquinha. E aí eu deixei... Aí ficou assim, ó. Perfeito. Essa parte daqui... Já é um pouco mais detalhada. Porque por mais que a gente use o... O laço... Olha como vai ficar. Ó. Se eu cortar aqui... Vamos usar o laço pra ver. Ó. Não sai tudo. Entendeu? Mas já deu uma amenizada. Já fica mais fácil da gente tirar isso aqui. Tá certo? Pra tirar do bracinho... Eu pego essa parte da mãozinha. Venho aqui nessa ferramenta quadrado. Ó. Ferramenta letreiro... Quadrado não. Perdão. É... Ferramenta letreiro retangular. E faço um... Vou recortar isso aqui pra poder colar aqui. Porque não tem muita parte da gente tirar daqui pra cá. Vai ficar muito pequenininho. Então, eu já... Já agilizo esse processo. Feito a seleção, eu vou no Ctrl J e Ctrl T. Daqui mesmo, eu já vou mexer como eu quero aqui, ó. Já vou trazê-lo pra cá. Deixa ele vir. Ó. Tá vendo? Já vou trazê-lo pra cá. E aí, tem uns pontos branquinhos aqui, ó. Que a gente vai mexendo de acordo com o que a gente quer na imagem. Então, eu vou diminuir a opacidade pra ver mais ou menos onde tá. Onde eu quero que fique, né? Que é exatamente pra simular esse bracinho, esse bracinho dela. Eu tô... Eu vou diminuir a opacidade, que é pra eu ver mais ou menos onde vai ficar o... O recorte que a gente fez, né? A cirurgia. Pronto. Eu acho que aqui tá bom. Se não, a gente vai modificando. É... A gente mexe depois novamente. Então, clico aqui no OK, no Tilt, né? Aumento a opacidade. E aí, eu venho aqui nessa bandeirinha do Japão, que é uma máscara. Crio essa máscara. Vou no pincel. E aí, essa partezinha aqui de baixo, né? Das cores tem que ficar preta. Que é exatamente onde eu vou esconder. Ó. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do pincel. E eu vou pintando aqui, ó. Pra esconder a parte que eu não quero que apareça, né? Obviamente. Então, eu venho aqui, ó. Que é a mãozinha do gatinho. Deixa eu vou novamente com o botão esquerdo, direito do mouse. Gente, pensa que eu me complico nessa história de direito e esquerdo. Aí, eu venho aqui, ó. Aumento um pouco a dureza. Um pouquinho só. Diminuo um pouco esse pincel. Pra poder ficar... Eita, diminui demais. Pronto. E aí, ó. Eu vou tirando aqui, ó. Se a gente já prestar atenção, já tiramos a correntezinha do... Do... Do gatinho. Da mão dela. Ó. Da parte de cima, né? A gente ainda vai trabalhar a parte de baixo. Ó. Aí, a gente... Aqui. Se a gente passou demais e errou, a gente vem aqui na tecla X. Que é a tecla de atalho. Pra poder voltar aqui a corzinha. E, no caso, voltar a imagem que a gente tava. Isso. Não se preocupe se não ficar muito bem feito. Porque a gente vai ajustar depois num... Quando a gente trabalhar o branco, a luz e sombra. A gente dá alguma disfarçadinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, da menininha, como a gente fez. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Quando a gente utiliza a luz e sombra, a gente dá uma... Dá uma amenizada aqui também. E, quando a gente for trabalhar a pele, a gente faz uma misturada aqui nessas cores. Mas, enfim. Olha. Que a gente já conseguiu tirar um pouco, né? Deixa... Deixa eu apagar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, pra mim, já tá... Já tá bom essa partezinha aqui, tá? Eu vou e mesclo pra baixo. Mesclei pra... Mesclei pra camada de baixo. Agora, a gente vai trabalhar essa outra partezinha aqui, da mãozinha dela, né? Que tá com o gatinho. Aqui, eu vou utilizar, basicamente, o copiar e colar. Que é a ferramenta carimbo. Tá? Eu venho aqui, aciono a ferramenta carimbo. Venho aqui no dedinho dela, que está intacto. Clico Alt. Cadê? Alt. Clico na tecla Alt. E, com o mouse do botão esquerdo, eu vou... Clico como se tivesse copiado essa área. E aí, eu vou passando aqui pra partezinha, ó. Ó, tá vendo? Faço o mesmo processo. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Tá vendo? Aqui, da mesma forma, eu vou mexendo aqui pra apagar esse... Essa correntinha aqui da mão da menininha. Pronto. Olha aí. Tão vendo? Aí, aqui, como tem essa partezinha aqui do bracinho dela, eu faço o mesmo processo. Copiar e colo aqui na parte do bigodinho do gatinho. E aí, a gente vai tirando. Tem essa partezinha aqui do lacinho, da coleirinha. Eu não vou mostrar aqui, porque vai demorar muito o vídeo. Ó, eu tirei toda a correntinha, tá vendo? Mas aí, pra não demorar muito o vídeo, eu vou parar por aqui e vou deixar a correntinha mesmo. Porque é bem trabalhosinho, porque eu faço assim, ó. Só pra mostrar pra vocês. Eu venho por barbinha, ó. Tá vendo essa barbinha? Tá vendo esse cantinho aqui que tá limpo? Pronto. Eu venho por barbinha, por barbinha e vou colocando aqui em cima, ó. Ó, tá vendo? Ó, pego novamente essa barbinha que veio pra cá. Tá vendo? É assim que a gente faz. Aí, aqui, a mesma coisa. Ó. Copiar, a gente vai copiando da parte que não tem. Deixa eu tirar aqui que eu tirei demais. Da parte que não tem... Deixa eu diminuir esse pincel. Da parte que tá limpa, a gente vai copiando e colando. Aí, por isso, ó. Bem minucioso. O trabalho é bem minucioso. Tá meio rabugentinho assim, mas não vai ficar assim, não, né? Obviamente, vocês viram como a foto fica. É só pra... Deixa eu montar aqui. Bom, gente, vocês já entenderam essa partezinha aqui, como eu faço. E deixa eu baixar. Quando eu fizer a limpeza na pele, eu vou mexer mais aí, pra vocês verem como a foto fica. Mas, basicamente, eu faço assim, como eu falei pra vocês. É mais trabalhoso, né? São muitos detalhes. E aí, eu venho aqui, ó, e mesclo pra camada de baixo. E olhem só a diferença, gente. Só da limpeza de cena. Olha antes. E depois. Da limpeza de cena e da... Do tratamento no... O pré-tratamento, né? No filtro camera roll. Ó, antes. E depois. Pronto. Pra não ficar muito longo, vou parar por aqui esse vídeo. E aí, a gente se vê no próximo vídeo. Que eu vou dar continuidade a esta edição. Tá bom?